Desde que eu lancei o vídeo sobre o Typlosion e o Dragonite, a pergunta que eu mais recebo em todos os vídeos consecutivos é sobre qual rastreador de Pokémon eu utilizo. Eu sinceramente achei que todo mundo já conhecia, por isso acabei não falando o nome dele no vídeo. Mas devido ao grande número de perguntas, eu percebi que era necessário eu trazer um vídeo para vocês. Então no vídeo de hoje eu revelo qual o nome do aplicativo, mostro como ele funciona, explico quais são as vantagens e desvantagens e também disponibilizo o link para download. Mas antes de começar esse vídeo, peço para você metralhar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal. Isso vai te tomar alguns segundos, você que está vindo agora para poder conhecer. Inscreva-se aí embaixo, só você clicar rapidinho vai me ajudar muito e você vai poder acompanhar todos os conteúdos lançados aqui no canal. Tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal, beleza? Já se inscreveu? Já, já, já. Então vamos ao vídeo. Primeiro ponto, o nome do aplicativo é Poketrek e ele só está disponível para dispositivos Android. Infelizmente não existe para iOS, você tem um iOS síndrome informado, você não vai conseguir usar. Segundo, você vai precisar instalar o aplicativo no celular. Aquele lance de sites não tem mais, tá? A Anaente que barrou tudo. Então a partir de agora o teu celular mesmo é que faz o escaneamento. E não o servidor externo como era com o lance dos sites. Bom, esse daqui é o aplicativo. Como vocês podem ver, a gente pode encontrar Chikorita, Totodile, Cyndaquil. Por que não está aparecendo Pidgey e Ratatá e etc? Porque eu filtrei os pokémons que eu quero que apareçam. Você pode selecionar, eu posso escolher para aparecer Zubat, Gobat. Só que aí vai encher meu mapa. Então eu deixei apenas uns pokémons que eu considero interessantes. Principalmente da segunda geração. Foi assim que eu descobri aonde estava o Typlosion e quanto tempo faltava para ele sumir. A situação é a seguinte. Tem um Typlosion aqui perto. Sendo que ele some daqui a 11 minutos e eu demoro 17 minutos para chegar lá. Ele está muito longe. 4 minutos. 4 minutos. Vejam só o que tem aqui bem próximo a mim. Um belo de um Dragonite. Tem também um saringe aqui perto. Mas o saringe é muito mais fácil de conseguir do que Dragonite, né minha gente? Você pode ver, ó. Aqui, por exemplo, a Shikorita mostra o IV dela, 82%, os ataques e o tempo restante. Alguns pokémons não aparecem o IV. E eu já vou mostrar por quê. Aqui, ó. O Wobbuffet, por exemplo, não está aparecendo o IV. Por quê? Porque ele não foi capturado. Ele provavelmente fugiu. Então o programa não conseguiu pegar as informações dele. Já esse Shikorita, ele foi capturado. Então o programa conseguiu calcular o IV dele. Outra coisa interessante é isso daqui, ó. Podem ver Source, no caso fonte, Scan ou Source Pokétrack. O que significa isso? Quando alguém está escaneando um pokémon mais ou menos no mesmo lugar que você, ele compartilha os dados de escaneamento com o servidor do Pokétrack para outras pessoas. Então você não precisa necessariamente escanear os pokémon. Você pode simplesmente pegar informações de outras pessoas que já estão escaneando ao seu redor. Isso é para poder otimizar os escaneamentos. Ah, Bruni, como que funcionam os escaneamentos? Bom, essa é uma parte muito interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No Manage Scanners. Isso daqui, ó. São contas. Contas criadas pelo próprio programa para fazer o escaneamento. Ele basicamente cria um personagem e faz esse personagem ficar rodando no mapa e registrando os pokémon e te enviando as informações. Você pode criar quantas contas você quiser. Mas por que que eu falo para vocês não fazerem isso? Eu criei 10 contas e não vou criar mais. 10 dias a mais é o suficiente para você fazer os escaneamentos, na minha opinião. Por que que eu não vou criar mais? Cada conta que você cria é como se fosse uma pessoa a mais jogando o jogo. Agora, você imagina se todas as pessoas que ainda jogam Pokémon GO, cada uma delas criar, por exemplo, 50, 100 contas. O servidor da Niantic não vai aguentar. E vai ser a mesma coisa que foi no começo do jogo. Eles precisarão dedicar todos os esforços, todos os direcionamentos para aumentar a capacidade do servidor, sendo que não tem isso tudo de gente jogando. E isso vai fazer com que eles tirem o foco de novas atualizações. Então, não vamos abusar, né, gente? Eles também têm um método de segurança para poder amenizar, diminuir o número de bot, que é isso daqui, ó. Como vocês podem ver, Solve Capture. Esses Captures, eles são do próprio servidor da Niantic. E de vez em quando, pelo aplicativo, no caso, muitas vezes, você vai ter que solucionar esses Captures. Isso para cada conta é diferente. Às vezes dá um erro, é só você voltar. Vai tentar logar. Vamos ver. Pronto, logou. E agora, você pode ver. Scanning with 6 Scanners. Scaneando com 6 Scaneadores. Eu vou reiniciar os Scanners aqui. Onde que eu estou? Eu estou aqui, filho. É para você escanear aqui. Ele vai reiniciar e começar novamente a escanear com 11 Scanners. Vocês repararem, tem uns pontos verdes aqui no mapa. Que é o quê? Que são as contas logando nos locais para poder tentar localizar um Pokémon. Eles logam em locais aleatórios, tentando cobrir toda a área que você determina. A área que eu determinei aqui é o quê? É de 1km, olhando só para o aplicativo, de 2.000km para poder te dar a notificação. O que é isso? Eu vou ativar aqui a notificação. Então, mesmo que eu saia do Scanner, ele vai me mostrar o Pokémon que estão por perto. Que é muito bom. Você pode ficar no Facebook, pode ficar no WhatsApp. E quando aparecer um Pokémon raro, ele vai te notificar. Você clica e pode ver a localização dele. Ah, como é que eu vou chegar no lugar que ele está? Simples. Você seleciona ele e clica no íconezinho de mapa aqui do lado. Que ele vai abrir para você o caminho até lá. Entendeu? 19 minutos de ônibus, de carro. Aí você pode ter uma ideia se você vai conseguir pegar ele ou não. É muito interessante. Esse aplicativo é sensacional. Olha só, tem um Gara do Zé aqui perto. Ô, desgraça. Não dá nem pra ir pra lá. Vamos aos outros recursos. Vibrate on Alarm. Cada vez que ele localizar um Pokémon que você quer. Ele vai vibrar. Está ativado. Autofine Ditto, que é o quê? Ele captura um Ratatá, o Pidgey. Um Pokémon que vira um Ditto. E aí ele te fala, ó, isso aqui é um Ditto. Pode ir direto nele. Te avisa. Lure Party. Lure Party é uma das coisas mais legais desse aplicativo. Cada conta que é criada, ela evolui. Ela upa. Porque ela passa o Pokéstop. Ela captura esse Pokémon. Então ela sozinha, ela vai upando, correto? Conforme ela vai upando, ela vai ganhando itens como recompensa. Esses itens também incluem Lures. Lures. Podem ver, ó, 5 Lures, 5, 2, 3, 3, 1. Você pode usar esses Lures. Ah, Platino, como assim? Simples. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou marcar pra mostrar Pokéstops. Pronto, marquei. Agora ele tá mostrando todos os Pokéstops na minha redondeza. Aqui perto tem um Click to Enable Lure. Olha o que vai acontecer. Lure Enabled for 30 Seconds. Mas isso funciona mesmo? Vou mostrar agora pra vocês. Tô abrindo o jogo. Olha aqui. O Lure que eu ativei. Sniper ZX2. Podem ver que é uma das minhas contas. Você pode mudar também o nome das contas pra poder, ó, localizar mais fácil. Ó, Flanelinha 23. Pronto. Agora, uma das contas criadas automaticamente pelo programa se chama Flanelinha 23. Porque é mais fácil você identificar e nos Lures aparece esse nome também. Vamos criar uma conta. No momento, o serviço de autenticação do aplicativo está fora do ar. Ele deve resolver em algumas horas. Você vai criar a conta, mas essa conta não será validada. Olha como que é tudo feito de forma automática. Você seleciona, faz os Captures e ele vai criar a conta pra você. Pronto. Conta criada. Vai aparecer Waiting for Activation. Porque o sistema de ativação, no momento, eles estão consertando e está fora do ar. Então, se você não conseguiu ativar, aguarde um pouquinho que eles já estão trabalhando nisso pra poder consertar. Como saber se essa é a versão mais atual do aplicativo? Só clicar em Check for Update. Automaticamente, se tiver a versão mais atual, você clica em OK. Ele vai te direcionar pra um site e vai baixar o APK. Também pode botar pra aparecer os Ginásios por perto. Mas eu, eu não curto muito. Porque tanto os Pokestops quanto os Ginásios poluem muito, entendeu? Então, eu deixo apenas os Ginásios. Se for usar um Learn, aí você ativa o Pokestop, marca o Learn e pronto. Mais uma coisa importante. Sobre os Captures. Você pode comprar, pagar, no caso, pra ter uma Hashkey. Eu não sei exatamente o que é isso. Mas parece que é um sistema que automaticamente resolve os Captures para vocês. O mais barato é 3,95 euros, dura um mês. E ele resolve os Captures de 10 a 25 contas sem problemas. Na verdade, não é que ele resolve todos, mas grande parte. Ao invés de você ter que ficar digitando de 2, 3, 3 minutos, você vai digitar de 15, de 20, 20 minutos. O que, teoricamente, é uma vantagem. Eu ainda não comprei, não experimentei, porque eu não sei exatamente como funciona. Depois que eu tiver mais informações sobre isso, eu experimento e trago aqui pra vocês. Mais uma vez, não abusem, não criem centenas de contas. Não sobrecarreguem o servidor da Naient. Isso pode prejudicar muito o desenvolvimento do aplicativo. O problema é que o aplicativo, ele recomenda que você crie uma quantidade maior de contas para que o intervalo de escaneamento seja diminuído. Mas não tem necessidade, gente. Sério, você só vai estar sobrecarregando o servidor da Naient. Vamos usar assim com cautela, com um pouquinho de noção. E se você vê que você criou contas demais, você não tá dando conta, você pode simplesmente chegar e deletar o scanner, que aí ele vai parar de escanear e pronto, nunca mais vai logar. E tá tudo certo, tudo belezinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, com dicas e etc. Escreve abaixo nos comentários o que vocês acharam. Siga-me também nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Inclusive, quem me segue no Instagram, que é instagram.com.br Já sabia o nome desse aplicativo, que eu postei 24 horas até clicando. Então me segue lá, que as novidades sempre saem por lá, porque é bem mais fácil. Pegue o celular, grava o show. Beleza? Destrói o like aí embaixo e inscreva-se no canal, caso seja a primeira vez que a gente tá aqui pra conferir todos os lançamentos. Assista aqui a esse vídeo, foi um ovo por dia, que se é hoje, acho que tu vai curtir. Eu sou o Platino, vou ficando por aqui. Um grande abraço.